...commitiu criar a primeira grande companhia marítima, infelizmente prevenida nos últimos anos aqui, chegou a ser a terceira maior companhia do mundo de navegação, Plagganess. Então, esse conceito foi, dez anos depois, ampliado em Harvard, o professor Mike Porter, que criou a teoria de Supply Chain, que se originou basicamente disso aí. Bom, naquela época, simultaneamente, nós desenvolvemos, estamos falando de inovação, coisas novas, o Fernando, no plano macro, então a questão de ambiente florestal, começou com a questão florestal, por necessidades locais e o uso de madeira, etc., mas também já levando a questão da madeira, da floresta e dos recursos rígidos, que hoje o grande, o maior problema do mundo hoje é a água, e a água é a muita função das florestas, e isso tudo está ligado a questão de presença de clima, é tudo, naquela época, nos anos 50, então já foi feito o primeiro projeto cirúrgico, no fim da ferrovia, que era o porto, né, nós fizemos um terminal todo industrial, mas dentro de uma floresta, está lá, hoje tem até lagos lá dentro, em Vitória, né, quer dizer, ali abriu caminho para a ligação do problema ambiental, que na verdade surgiu nessa época. isso depois, aí surgiu também a questão da, do reflorestamento, já um pouco mais tarde, já tinha saído da barba, mas hoje estava o grupo Antunes, a gente criou, no governo militar já, foi a primeira lei florestal, que foi, o professor de azeite era ministro aqui, que ele era conselheiro ali, e o ministro da governança, eles, nós fizemos a lei florestal, que foi aprovada por ele, e deu, e deu origem a, a esse desenvolvimento de celulose. Obrigado.